E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo. Tem um maluquinho correndo atrás de mim, mas não importa. Já acharam a nossa base, mas o que eles não contavam é que a gente adiantou muito em off. Eu sei que a maioria aí vai estar pensando, ah, Nerdstone parou de gravar só pra pegar aquele famoso machadinho de madeira? Como ousa falar isso de mim, cara? Eu posso até ser um pouquinho preguiçoso, né? Eu parei pra fazer a timelapse. Mas abuser, jamais! E quando eu disse base quase pronta, eu quis dizer pronta em cavar, né? Porque depois tem que subir todas as camadas ainda. Aqui, desse lado, até parece que foi um wordedit que fez, né? Tá tão retinho, tão bonito. Só que não, mano. Só que não. Não é tão simples assim. Olha como que a gente faz pra limpar as camadas. Primeiro, muitos ejetores com TNT, né? Pra tirar o bruto. E depois o resto tem que alisar na picareta. Aquele comando, o barra bedrock, que é tipo um wordedit, só que limitado, que todo mundo tem acesso. Ele só serve pra pôr bloco, tá? Não tem como usar pra limpar terreno. Aliás, olha lá, o safado. Tá vindo atrás de mim de novo, esse cara não desiste de mim. Pô, eu vim pra passear, né? Me deixa em paz, cara. Eu só quero mostrar a base aqui pra galera. Bom, eles estavam ali. Eu ficando pra esse lado, eu acho que eu tô seguro. Mas assim, a gente deu uma avançada legal. Só que a partir de agora, vai ser mais demorado o projeto, né? Porque com os inimigos tentando matar a gente, tudo fica mais difícil. E pior, olha o F mapa. Claimaram a nossa base. Oh não, Nerdstone, vocês já perderam a borda? Não, relaxa, gente. É um F proteger. Daqui uns 30 minutos, ele sai ali e a gente claima de novo e tá safe. Só tem que ficar de olho mesmo, pra eles não virem aqui, né? Que é claim deles e começar a zoaix... Nossa, mano, era o Hiro. Que susto, cara. Eu já meti o pé ali, mas tá, continuando. Aqui é claim deles, tá? Eu não consigo mais construir, mas os inimigos podem muito bem vir aqui e começar a zoar, meter bedrock, obsidian, essas coisas chatas de quebrar. Só pra atrasar a gente. Então tem que ficar meio de olho, ver se eles não vão zoar demais. E assim que esse claim sair, a gente já vê em claima de novo. Tá, pelo menos o ataque da base já saiu, né? Então agora dá pra gente voar, o que é muito mais legal ter uma vista panorâmica dessa destruição. Parece que tá tudo bagunçado, né? Mas na verdade a gente já tirou tudo o bruto do que precisava cavar. Agora é basicamente só alisar e tirar essas bedrock. No último vídeo eu tirei dessa parte, lembra? Só que aqui tinha pedra por cima. Aí agora sobrou só a parte de baixo, né? Que eu vou limpar agora. Só que aí que tá, velho. Limpar bedrock com os inimigos lá é um desafio e tanto. Porque se morrer, você sabe, né? Não sei. Não, não tô falando da nossa base ser claimada. Agora não perde o poder quando morre. Mas sim, perde a nossa Silk 2. O que não seria nada interessante. Eu sei que você tá pensando aí... Tá, mas se não perde o poder quando morre, como que a base de vocês foi claimada? Bom, não perde o poder quando morre, né? Mas quando algum vacilão sai ali da FEC, o poder desce da mesma forma. Eu não sei se ele foi pra FEC 1 ou o que, mas enfim, cara. Já já saiu o claim, isso não é problema. A gente também conseguiu o famoso Top 1 de volta. Olha isso. Um milhão de diferença. Acabou de passar. Só que eu não tô ali na Ecateguzinha porque eu tô na facção secundária. E agora a gente vai trabalhar. Eu só preciso de uns blocos. Eu tinha tudo no meu baú, né? Mas tava a maior bagunça aí. Eu reorganizei aqui, deixei no esquema. E vamos lá. Tô aqui. Seria bom se tivesse algum guarda-costas. Falando nisso, já tem inimigo lá, velho. Sério? Pera aí. Vamos guardar a Silk 2? Vamos primeiro expulsar os inimigos? Depois a gente continua a nossa limpeza. Nossa, pior que eu tô sem picareta, cara. Eu queria atrapar esse cara, mas sem picareta não vai ter como. Chegou o reforço ainda. Nossa, que bom que eu guardei a picareta antes de PVP. Senão já ia dar merda. Olha isso. 3x1. Ah, esses caras, esses caras, velho. Eu só queria trabalhar aqui na minha base, humilde. Me deixa em paz. Aí, ó. Quase que eu mato o cara e quase que eu morro também. Minha armadura não vai aguentar. Eu vou cair em cima desse bloquinho aqui. Eu vou meter o pé, mano. Não vai dar. Opa, não chegou. Os caras tão usando todo o lançador pra vir atrás de mim, mano. Sai fora. Tá, saí de combate. Não perdi a Silk 2, nem a armadura. Só que se eu quiser expulsar eles, eu vou ter que trapar. Eu tô na minoria. E eu preciso não só de uma picareta com eficiência, mas uma picareta sem encantamento. Fala se o cara não é um gênio. Eu vou craftar uma Silk 2, só que de mentirinha. Uma picareta sem encantamento, só pra eles pensarem que eu tô tirando o Bedrock. Pode ver que a Silk 2, ela não tem encantamento de verdade. Ela é assim justamente pra diferenciar das outras. Então aí eu pensei, tá. Se eu fingir que eu tô tirando as Bedrock aqui, os caras vão vir seco em mim. E aí que eu aproveito pra atrapar geral. Agora é só o resto saber. Pra onde que eles foram? Agora que eu quero que vocês veem, vocês não veem, né, seus... Olha aqui o Nerdstone sozinho, mano. Totalmente desprotegido, com uma picareta de Silk 2 na mão. Seria uma pena se viesse o inimigo tentar matar ele agora. Quer saber? Eu vou pegar aqui, vou pegar a verdadeira. Enquanto não vem ninguém, a gente vai trabalhando. Só ficar esperto pra não confundir, né? Porque da mesma forma que eu posso enganar eles, já pensou se eu penso que essa é a fake? E é verdadeira e eu acabo perdendo, aí eu vou ser que nem o Scooby. Eu lembro até hoje, mano, a primeira merda que o Scooby fez. Foi perder uma picareta de Silk 2. E claro que eu não quero ser lembrado pela mesma coisa, né? Então, assim, eu tô trabalhando, mas cada pouco eu tô checando, ver se não pula o inimigo. E sempre olhando pra frente. Pelo FF eu sei que ninguém vai vir, então não dá pra ficar aqui e deixar minhas costas livres pra o inimigo me atacar. Tem que ser inteligente. Não que o Scooby seja burro, né? Porque ele nem precisou de inimigo pra perder a Silk 2. Ele deixou quebrar sozinho. Aí já é outro nível, né? Falando nisso, eu preciso de mais uns diamantes ali. Não pode deixar acabar, senão também dá merda. Falando em merda, que susto que eu levei agora. Mano, gelei aquele lugar. Eu não vi, mano, não vi. Vieram pelas costas. E eu tomei um tapa, já foi pra metade da vida. Se papotaram força 3. Mas é agora que vem o plano, ó. Troquei ali a picareta e eu tava quebrando o bedrock. Então eles, de verdade, eles acham que é a Silk 2. Aí eu sabia que vocês não iam resistir me focar. Trapado! Trapado, filho! Respeita! Respeita! Vai tirando, filho. Vai tirando. Eu queria muito agora abrir aqui, né, com a Silk 2, mas não dá. Não é a Silk 2, é pegadinha. Então vamos quebrar a madeira aqui. Eu tô sem machado, mas relaxa. Eu tenho que botar a alavanca na cabeça desse vacilão. Acabei errando. E vou morrer. Tem alguém me irritando por fora. Calma. Calma, calma, calma que eu fiz merda aqui. Fiz merda, botei errado. Ele pegou a minha alavanca ainda. Droga. Droga, sai. Sai da frente. Mano, vai quebrar meu elmo. O cara não sai de dentro do bloco. Não consigo. Pera. Aí. Aí, consegui, consegui. Nossa, eu tô sem elmo aqui. Na cagada também. Será que eu mato ele antes de comer que é? Vai, vai. Ui, quase. Ficou com um pouquinho a vida. Só que assim. Eu também tenho que cuidar agora. Porque se alguém creepar aqui pra ele. Eu não sei, velho. Eles acham que eu tô com o Silk 2. É capaz de tudo. Se creeparem pra ele, eu morri. Porque eu tô sem elmo. E pior. Tô sem pote de força também. Ele tá bugando o bloco ali pra me dar uma sitzinha. Mas me matar ele não vai. Só que pra mim matar ele também vai demorar agora. Sem pote de força não vai dar. Preciso de help. Alguém me ajuda. Eu tenho speed, mas não tenho força. Ferrou tudo, galera. Ferrou tudo. Eu vou tentar ficar irritando ele. Não vou deixar o cara escapar também. Mas pelo menos é só manter em combate até o reforço chegar. Aí, chegou o reforço. Nossa, obrigado, cara. Me salvou mesmo. Pode matar o cara aí. Pegar o look pra você. Não me importo. Só me salvando aqui já tá bom demais. O cara ali trapado deve ter ficado bolado. Nossa, que ódio. O Nerdstone tá com... Com o Silk 2. Não, não tô. Mas quase que eu morri aqui. Não sei como que eu tomei um hit. Foi de fora. Enfim. O Hiro matou ele. Obrigado aí pela ajudinha. Pode ficar com o look pra você. Vamos comprar aqui uma spotzinha. E voltar pra ação. Eu devia ter comprado antes. Fiquei esperando. Quase que faltou. Não, na verdade faltou, né. Eu fui salvo ali por um milagre. O cara ali da PKT deve ter ficado bolado também. Pensou que ia lucrar uma Silk 2. Só que nem ia. Mas ele pensou. Isso que importa. E foi trapado gostoso. Tá. Agora continuando aqui o nosso trabalho. Acho que eu nem vou pegar a Silk 2 de novo não. Depois do cagaço que eu levei. Melhor a gente ir limpando essas pedras. E tipo assim gente. Vocês podem perceber que eu tô deixando uma camada por baixo. De onde eu já limpei. Eu reparei que não adianta limpar tudo. Eu tava limpando tudo do início. Mas não faz sentido. Eu tô limpando isso pra não deixar falha, né. Porque aqui tinha uma outra falha. Só que quando você deixa apenas uma camada. Não tem como ficar falha. É só completar aqui dentro. E não tem erro. Bom. Já tá ficando bem mais bonito o limpinho aqui. Só que não vai dar pra eu terminar agora. Não com esses vacilão vindo toda hora tentar me matar. Mas não tem pressa também. O projeto aqui da base tá avançando. Etapa por etapa. Não faz mal se demorar um pouco. Porque estamos formando em clan fake. Se o Mutes me aceitou aqui. Eu não posso teleportar, né. Porque não é meu clan. Aqui é a clan da top. E eu tô na top 2. Mas é a mesma estratégia de sempre. Então formando em clan fake aquela estratégia. Enquanto a outra metade da galera ali vai trabalhando na base. Pra não perder tempo. E foi assim que a gente conseguiu o top 1. Passaram a gente. Merda. Mas tá ali. Tá acirrado a disputa. E estamos formando e construindo a base ao mesmo tempo. Porque a gente é o bichão. É. Realmente. Agora. Mudanças de plano. Já que não dá pra fazer a base. Eu vou colher cacau. Mas não é pra pegar money. É só pra completar a missão. Eu preciso pegar mil cacau. Eu até pensei na possibilidade de fazer lá. Igual eu fiz com a terra. Comprar na loja. Só que acontece que o cacau é muito caro pra você comprar. E esse money ali eu preciso guardar pra comprar bedrock. Porque assim que a gente terminar de cavar o buraco. Vai precisar de uma reserva pra começar as camadas. Então chega de gastar lá com bobeira. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Nem vai ser tão difícil. Mil cacau só. Antes de você falar a palavra chocolate. Eu já terminei. Um pouquinho mais depois. É. Foi um pouquinho mais demorado do que eu esperava. Mas acho que isso aqui já deve dar. Completei ali ó. Ganhei 100 mil moelas. Não gastei. E ainda ganhei coins. Então GG. Até sobrou um pouco de cacau. Que eu vou usar aqui pra replantar. Mas é isso gente. Que fique a lição aí. Não precisa completar todas as missões no mesmo dia. Não precisa ter uma base de 100 camadas já na primeira semana. Aos pouquinhos você vai crescendo. Etapa por etapa. E quando você perceber. Já vai ter zerado todas as missões. E ter a maior base do server. Então é isso aí gente. Eu vou finalizando o vídeo por agora. Deixa o like aí se você gostou. E é nóis. Muito obrigado por você aqui assistir até o final. E valeu falando aí. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri